Oi gente, olha mais um vídeo para o canal, está chegando um pouquinho atrasado esse vídeo para vocês mas hoje foi um dia bem cheio para mim, vou mostrar para vocês o que aconteceu durante esse dia olha minhas mãos, finalizando o vídeo, mas vou mostrar para vocês como que foi feito passo a passo aquela bicicletinha que eu ganhei da minha cunhada, eu falei para vocês que eu ia mostrar como que ela ia ficar já está ali ó, né? Mas veja como foi meu dia de hoje, tá bom gente? Se inscreva no canal, dicas da Marily, aqui de tudo um pouquinho, olha eu como que estão as minhas mãos, né? Maravilhosa, mas depois sai, então bora lá para o vídeo? Então gente, para quem assistiu o vídeo da semana passada, eu estava mostrando para vocês o capacete que eu achei plantei, plantei aquela flor lá, aquele dali está bem bonito já também hoje vou estar mostrando para vocês um brinquedo, né? que eu vou fazer de vaso também as crianças raízes estão aqui hoje, gente olha como está o capacete da semana passada está lindinho, né gente? tem muita coisa para me arrumar aqui ainda vai ser aquela bicicletinha ali, uma toquinha que eu vou estar mexendo nela hoje olha, as raízes estão tudo ali, olha é neto, sobrinho tudo brincando Beethoven vamos Beethoven, vamos ali essa é a casa da Marily, gente olha a ceguinha vem ceguinha aqui esse é o Beethoven vem a Beethoven vem cá, mamã a Judite a cinza e a ceguinha tem mais três por aí a ceguinha ela é cega de um olho ela não tem esse olho aqui só tem um, né ceguinha? quando eu adotei ela ela já estava assim aqui, gente parece a Arca de Noé tem de tudo a minha bichejinha quem está chorando aí? o que aconteceu com a Sara? a mulher está irritando a Sara Thales, não irrita ela, não vem cá, Sara vem cá, vovó vem olha a brincadeira, gente um pouquinho que eu fico longe inventaram a casinha ali, ó pegaram o ventilador velho já colocaram ali uma torneira diz que é o chuveiro e a casinha de quem? do Beethoven, né? a Ninha sai daí de dentro a Ninha estamos ar-condicionado ar-condicionado a imaginação e o Thales está limpando sai daí de dentro da casa do cachorro, anda não vem, Sara vem aqui, Sara a vovó vai lavar essa casinha e esterilizar para vocês brincarem o Beethoven não dorme aí faz muito tempo, né? é verdade vai virar uma casinha de criança brincar então acho que vai ser o meu próximo vídeo, né, gente? fazer a casinha de criança brincar vai ser o próximo vídeo sim, para a próxima quinta-feira isso então, gente vamos ver o que eu vou fazer com esta bicicletinha, né? não tem as rodas da frente coloquei ela aqui nesse caixote eu vou estar na minha ideia agora fazendo furo aqui dois furos para prender o vaso, gente o furo vai ser daquele jeito que eu falei para vocês esquenta a faquinha lá no fogão achei essa cestinha, gente também achei não no dia que eu fui ali no reciclado ver se ela tinha vazinhos e ela tinha essa cestinha que é de prendedor colocar prendedor de roupas, né? então, essa cestinha na minha ideia eu vou colocar ela aqui estou querendo utilizar a latinha de leite também não sei se eu vou colocar ela mas, gente agora eu vou dar um jeito quero pintar as rodas vamos ver o que eu vou fazer, né? daqui a pouco eu mostro para vocês ela prontinha já, gente se pode, né? escaparam do galinheiro olha o tamanho se eu deixar eles comem tudo as minhas coisas as minhas plantas as crianças estavam brincando ali deixaram uma bagunça ali olha lá, gente olha eles ficam ali atrás do cercadinho mas estão muito grande tem que cortar as asas para não pular né? se não come todas as minhas plantas as minhas flores então esse é o cercadinho que eles ficam, gente coloquei uma folha de bananeira aqui para eles comerem também olha aí eu amarro assim, ó e eles comem o que você está fazendo aí, ó, madame? aí não é seu lugar ali eles dormem ali debaixo do telhadinho e não é fechado em cima, né? aqui tem um que pede sete copas aí para manter eles aqui dentro tem que manter as asas bem curtinhas vem aqui, ó madame vem então eu tinha bastante galinha, gente mas eu decidi ficar só com esse pouquinho só para para a gente ter uma galinhazinha aqui no quintal, né? por causa disso eu vou me envolver mais com as plantas e galinhas eles amam comer folhas, né? então ou você tem a galinha ou você tem as plantas tem algumas plantas que eles não comem mas eu quero colocar outro tipo de plantas aqui no quintal então as galinhas que eu tiver que eu tenho que é só essas agora não vou deixar mais criar eu vou ficar só com essas não quero aumentar mais então gente eu mostro para vocês fiz os furinhos aqui aqui também as cores ainda está bonito mas acho que eu vou colocar um amarelo um azul aqui para misturar já já mostro para vocês prontinhos então gente o capacete vermelho ganhou uma cor lá ficou parecendo uma arara agora o preto continua preto então gente eu gostei bastante do resultado olha que gracinha que ficou ficou um lindo arranjo para as minhas para os meus cactos aí você vai falar por que Marili você plantou cacto nesse brinquedo vocês podem imaginar o porquê olha que lindo vou colocar umas pedrinhas aqui para ficar mais bonitinho peraí então ficou muito lindo né gente eu amei ó então como eu tenho umas criaturinhas que vem aqui em casa né é netinhos é sobrinhos aí eu falei eu vou colocar o cacto que aí eles não tiram o brinquedo do lugar gente não mexe naquele brinquedo que tem espinho é só falar isso gente vocês gostaram se vocês gostou do resultado da minha bicicletinha olha aqui lata de leitinho pintei né uma de azul e uma de amarelo é eu poderia colocar ela suspenso em algum lugar mas talvez eu possa fazer isso mas por enquanto vai ficar assim no chão é gente é eu acho muito legal o trabalho assim ó com latinha de leitinho tenho a minha amiga a Dina do canal Tô na Roça com Dina Ribeiro ela faz com poá fica bem linda as latinhas dela vou deixar o link na descrição desse vídeo depois vocês vão lá e assistam o vídeo das latinhas dela como que ela pinta muito bonitinho cheio de bolinhas aí se inscreva no canal dela lá também pra ajudar ela gente então gente se vocês gostou do resultado tá feia aquela flor ali porque eu coloquei esse pneu bem depois né gente eu plantei ela e ela tá em adaptação ainda mas eu quero dar uma ajeitada também pintar o pneu né tá meu burrinho ali quem não assistiu os vídeos de quando eu achei o burrinho vou deixar o link na descrição desse vídeo então está ficando assim né meu cantinho verde vou ajeitar também essa pia de banheira essa cadeira tudo coisa que eu achei essa cadeira mesmo achei lá embaixo na beira do rio essa daqui acho que foi a minha tia que dispensou e me deu faz muito tempo olha esse liquidificador também vou estar pintando ele né então é bastante coisa pra fazer aqui então na próxima quinta-feira é terei vídeo eu espero ter vídeo né gente era pra mim ter entregado o vídeo pra vocês ontem mas houve imprevistos gente tem bastante inscritas minha aí a Elisa Elisa beijo a Elisa mandou foto pra mim que ela usou um mop dela que tinha estragado e plantou um lindo vaso fez um lindo vaso de flor vou deixar a foto aí pra vocês verem ali também era um balde velho de o resto de construção porque ele tem massa de construção né plantei aquela plantinha ali tá bonitinho também aí pintei de azul era preto então é isso gente vamos reciclando que a nossa natureza agradece nossa casinha tá ali ainda bonitinha já tentaram tirar o patinho dali né mas eu amarrei o patinho tá preso pescocinho dele olha meu dedo gente olha gente esse trabalho é um trabalho muito gostoso se você tem esse problema de depressão conhece alguém que tem problema de depressão ansiedade isso é um trabalho muito maravilhoso pra pessoa que tem esse tipo de problema eu não tenho esse tipo de problema graças a Deus mas ajuda bastante as pessoas que tem porque é muito desestressante você trabalhar assim com a tinta né inventar alguma coisa criar é muito bom aqui até onde enfinhavam o cabinho do brinquedinho coloquei um cacto aí também né tá quase pra dar flor gente eu mudei ela pra aqui tomara que ela não sinta né vai abrir uma florzinha então é isso gente beijo e até o próximo vídeo tchau tchau